Olá gente, tudo bem com vocês? Gente comigo está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês fazer um laço mariposa. Bora lá, material na mesa. Para fazer um laço mariposa você vai precisar de cola, essa cola é silicone líquido, você vai precisar de uma tesoura, linha, agulha e alfinete, você vai precisar de um pedaço de fita número 2, verde bandeira, vai precisar de um arco para fazer, para arco tiara, como vocês preferirem chamar, vai precisar de 7 pompons, sendo que 6 é verde e o miolinho de dentro da pétala é preto, vocês também vão precisar de fita, essa fita aqui é personalizada gulgurão, a número 8 verde e a fita lisa número 9 verde claro e a fita número 5 branca lisa, tá certo? vocês também vão estar precisando de uma flor pequena com 7 pélulas número 5, a cor branca, a mesma cor de fora, o mesmo número da pélula de fora é o mesmo número da pélula de dentro, a corzinha é verde. olha lá, e se não tiver feita as pontinhas né, queimada, refilada a ponta da tua fita de vela e fosso ou então esquerda, olha lá né gente, primeiramente você vai pegar ó, coloca a linha na agulha, te mostrei a linha cor verde, mas é porque a gente tem que né, que trabalhar com a mesma cor de linha, como essa é quase branca, é um azul bem claro, então ela dá para trabalhar com essa, primeiramente vou te ensinando a montar o pompom, né, a pétala, você vai colocando de uma por uma, assim se você quiser colocar, fazer com 5, pode, se você não quiser fazer com 5, faça igual a mim, com 6 6, colocou as 6 na linha, vocês vão ó, trazendo para pertinho de vocês, e apertar assim ó apertar, deixar um, a borda do meio aberta para colocar o pompom preto, tá certo, então vocês vão fazer só assim, e vocês vão é fazer isso corta, ajeita formou a flor agora você vem para essa parte aqui da mariposa né, essa fita aqui que eu te falei, que é a número 8, você vai fazer como ela vai ficar em forma de uma mariposa, então a fita não pode ficar toda reta, não pode ficar né, aquela linha contínua, vocês vão fazer essa parte, e para fazer essa parte da asa da mariposa, você vai fazer isso ó, dá uma mini quebradinha também nesse lado, os dois lados, fez isso, você vai fazer isso ó, traz aí para dentro, assim ó, não tem erro, tá certo, vai fazer isso prestando atenção, prestando atenção, para essa parte aqui ó, ficar a amostra, não pode fechar todo, não pode fazer todo, se você estiver tá colando, vocês colam, tá certo, eu vou dar um pequeno ponto aqui, para segurar nesse pequeno ponto, você vai ó, fazer isso fez isso no lado, você corta você vai fazer a mesma coisa do outro lado, como você fez o mesmo né, o mesmo centímetro que você tá deixando do lado da asa, deixa do outro lado então você vai fazer isso, novamente você vai ó, fazer isso, vai medir do outro lado ó, você vê que tá dando uma grande diferença, então você vai abrir mais aqui, assim você vai medindo assim, quando a pessoa fica um pouquinho profissional, não precisa nem de tá medindo com escala fez isso, você vai trazer assim ó, fazer isso, trazer e fazer isso, fazer para dentro aí, ó fez isso, você vai medir aqui novamente, tá um pouquinho maior esse lado, você ó coloca mais um pouquinho a bordinha né, da asa da sua mariposa para dentro não esqueça de tirar ó, para fora essa parte que está ficando para dentro aí você terminou de fazer, você dá aquele pontinho novamente do jeito que você fez na primeira faça na segunda no segundo lado da asa da tua mariposa, tá certo meninas? fazendo deste jeito terminou faz isso terminou de fazer isso você vai ó dá um nó e o nó pode ser, se você souber fazer esse nó girando para não escorregar como essa linha é a sapateira né para não escorregar você faz se você não souber, deu um nó mesmo dando fez isso e vai ó, trazer essa parte de cima coloca aqui assim ó colocou assim você traz bem para o lado do arco e para botar no arco você tem que fazer ó, medir quatro dedos da parte, dessa parte aqui ó para cá chegou nesse espaço você ó você vai é prender essa parte essa parte aqui vai prender já no arco e para prender no arco vocês vão ó girando a linha em volta do arco deste jeito e aí tem gente que cola com cola quente né mas vai chegar um momento que vai desapregar eu tenho eu tenho consertado é muitas diárias das das pessoas que compram de outras fornecimento mas na hora que escolheram traz para mim consertar e eu tô falando porque eu sei terminou de fazer isso você vai trazer ó esta flor aqui para cima mas primeiramente você vai dar o acabamento e para dar o acabamento você não pode cortar a linha e para dar o acabamento tá você vai pegar a cola vai passar aqui em cima ó e vai fazer isso olha do lado de dentro da tiara olha se tá pegando a parte que tá alinhavado não pode deixar a linha aparecendo você vai voltear essa fita duas vezes assim volteou chegou aqui em cima você já corta e não se preocupa com esse pedaço que tá sobrando porque ela vai ser toda enrolada na parte de cima do laço fez isso aqui aqui você vai agora é colar colar ou costurar tá certo para colar agora você tira ó terminou de fazer isso no teu laço você tira essa parte e vai para a parte da florzinha né a florzinha você vai fazer novamente o nó no nó no nó você vai ó trazer a flor por meio assim colocou essa outra aí em cima passou ó a agulha com a linha de baixo para cima assim você vai colocar na pérola que está por cima da flor fazendo isso você vai fazer novamente passando aqui por dentro assim cadê isso fez isso você vai girar assim ó só para não ficar apresentando a linha e corta aqui atrás e para cortar para ficar assim você ajeita você vai pegar a cola se você não quiser né costurar você vai pegar a cola só colocar aqui em cima de um lado para o outro assim e vai aplicar essa flor em cima e vai ficar assim meninas ó o teu laço né mariposo feito com fita gurgurão fita lisa e mini pompom né você vai fazer isso e ficou assim o teu laço depois você limpa a cola certo que está apresentando você limpa todinho e ficou assim né o teu laço mariposo que eu te ensinei a fazer se vocês gostaram deixe o like compartilhe comente tá meninas e esse foi mais um dos vídeos né diferente bem diferenciado que eu estou trazendo para vocês espero que vocês gostem mesmo um beijo fique na paz do senhor fiquem na paz do senhor um beijo um beijo